Simone Paranaíta, boa noite. Boa noite, Roberto. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Parabéns. Obrigado. Começou a rasgação de seda. Começou cedo hoje. Ah, Roberto. Então vai lá. Quero só ver onde vai essa rasgação de seda. Pode começar. Não, ela está com um CRT, né? Eu vi o cartãozinho lá. Show, chique. Parabéns. Você merece. Parabéns. Eu tomei o babão, né? Hoje eu tomei o babão, porque a Simone veio lá com o seu CRT. A carteirinha dela é mais bonita que a minha, né? Minha carteirinha está mais nova, né? Eu fico sem... eu não sei descrever qual é a minha sensação, sabe? E a minha... porque é através do nosso trabalho que tudo está acontecendo, né? E também... Exatamente. Porque você... cadê você, Simone? Ó, você. Estou aqui. Você acreditou. Você acreditou. Ah, eu estou aqui, mas não estou entrando. Isso. Mas comenta um pouquinho da sua carteirinha para aquelas pessoas que não têm o CRT e você passou por essa experiência de mandar documento, receber documento, etc e tal. Explica para as pessoas que vão te ouvir o que é a carteirinha do CRT e por que você quis tirar o CRT. Ah, claro. É um... é um quesito a mais, né? É realmente uma preocupação de um bom profissional, porque assim, até para a nossa área o CRT não é obrigatório, né? Então, daí que você já vê mais ainda a preocupação da pessoa estar dentro das normas e tudo. Eles têm uma plataforma muito boa, com muita informação, né? É um órgão que vai te ajudar também. Se você, por acaso, tiver algum problema, alguma questão, né? Realmente fica todo orgulhoso, né? Olha, sou uma terapeuta e tenho um número de CRT. Então, é muito legal. Fiquei assim, né? Ai, que... né? A gente está achando. Quanto à questão de documento, não é difícil não, gente, tá? Se você tiver um computador em casa, uma impressorinha, né? Realmente só tirar o tempinho para fazer, mandar digitalizado todos os documentos, tira, assina. Não é nem um bicho de sete cabeças, não. Qualquer pessoa que tem um pouquinho de acesso à internet hoje consegue fazer, tá? Tem um custo, claro. Não tem como não ter custos. Eu vi hoje o barulho do pessoal com o curso do professor, né? Com o valor do curso. Parece que teve alguém que falou que estava caro. Gente, vocês não têm noção de quão barato é esse curso, tá? É um investimento assim, gente, que... Você fica... Meu Deus, né? Foi tão pouco. Honestamente, hoje eu olho, foi tão pouco. Sabe, a oportunidade de mudar a vida das pessoas, claro, o retorno financeiro que isso dá, porque a gente precisa de dinheiro para sobreviver, mas você ter um paciente te ligando no outro dia, que dormiu, né? O professor bate muito nessa treca. Quanto vale uma noite de sono, gente? Então, assim, invistam. Realmente, invistam. Se vocês puderem, invistam, porque é maravilhoso esse trabalho. Realmente, eu me emociono muito, porque começou como uma forma só de ajudar uma pessoa próxima a mim. Quando eu vi, viralizou, né? Hoje a gente só fala em massagem. Eu fico nos lugares olhando para o pezinho das pessoas. Todo mundo faz lá. Vem a Simone, esconde o pé. Calma, gente. Também não é assim. Mas é muito gratificante você ser conhecido por um trabalho desse. Lá na frente, vocês vão ver que o investimento realmente foi muito pequeno, diante da grande curiosidade que é esse trabalho. Legal. Obrigado, Simone, desse depoimento seu.